Oi, gente, boa tarde. Agradeço que vocês estão aqui na hora da fome. Então, assim, eu acho que o meu título foi um pouco pretencioso para vocês estarem aqui nessa hora. Então, apesar de eu falar de carreira, né? Que é assim, né? A cara que eu tenho, eu imagino que vocês me dão menos de uns 25 anos. Eu tenho mais, tá? Mas, de fato, mudou a minha carreira. Tem mudado a minha carreira e eu quero passar um pouco disso para vocês. Especialmente porque nessa minha transição eu fiz muitas perguntas em vários grupos diferentes, entre infra e devops. E eu acabei lidando com muitas pessoas que não sabiam explicar o que era essa transição para mim. Então, eu decidi passar um pouco dessa experiência para vocês. E quem sou eu, né? Eu sou a Clara, vou apresentar já já. E eu vou ter dois ambientes dessa palestra. Uma parte é da minha vida em analista de infra. Alguém aqui é de infra? Olha, tem poucos. Deve. Vocês são os que dão trabalho para quem é de infra. Eu vou falar um pouquinho de que foi essa vida que eu tive sendo analista de infra. Sendo especificamente suporta analista de infra. E vou contar um pouco para vocês o que deve ser COPS. Ou deve ser QOPPS. Sou eu, Clara Nobre. Eu sou formada em TI, com ênfase em rede, em nível técnico, tá? Eu ainda sou graduanda em TI. E eu passei uns oito anos trabalhando na TINC. Aquela empresa lá é uma empresa de Natal, tá? Eu sou de Natal. E lá eles fornecem serviços de infraestrutura e nuvem. E nesse tempo que eu estive lá, eu fui a analista de infra. A empresa tinha os suportes, o arquiteto de nuvem, que chama-se Gustavo Ribeiro. E tinha eu, cuidando da infra junto com ele. E hoje, atualmente, eu faço parte do time da PRTE. É uma startup de Goiânia. E eu entrei lá para ser deve ser COPS. Eu aceitei o desafio. E tem sido muito enriquecedor para mim. E, em contrapartida, minha vida também foi feita unindo a ideia de comunidades, né? Então, essas logos que tem aqui são as comunidades que eu faço parte. E, enfim, lá a gente troca diferentes tipos de conhecimentos. Um deles é o Gerimum Hacker Space, que a gente está ali representando lá no Dumont. Que é o espaço de Hacker Space do Brasil. Ele é itinerante junto com a Campus Par. Tem a Pote Livre, que é a comunidade de software livre. O Pilates, que também é uma célula do Pilates Brasil em Natal. E a Dark Waves, que é a comunidade de redes e sensores sem fio. Então, vocês podem ver que eu sou meio envolvida com assuntos bem diversos, né? Dentro da área de TI. E aí, como é a lista de infra, né? Falando em comunidades, eu, na verdade, comecei porque eu tive interesse em software livre. Eu comecei a usar Linux. E eu sou bem curiosa, tá, gente? Então, assim, eu comecei a mexer no sistema e fiquei... É, o sistema é assim. Eu vou lá no Google, procuro como instalar alguma coisa, mas eu quero entender como é que é isso por baixo. Porque só copiar um comando no terminal, pra mim, não era o suficiente. Eu queria entender como é que ele funcionava. Então, eu passei a ser uma usuária Linux. Deixei o meu Windows de lado. Um pouco dos meus jogos também. Mas eu fui trazendo, à medida que eu fui aprendendo a mexer no sistema, eu fui trazendo pro Linux também. E, por causa disso, eu comecei a trabalhar. Foi logo assim. Eu estava entrando na universidade, queria aprender sobre software livre, estava mexendo com Linux. Teve essa oportunidade que eu conheci o Gustavo Ribeiro, num fleissal, inclusive. E ele fez, eu estou procurando alguém que tenha noções de Linux básicas e que queira aprender noções de redes. Eu fiz, opa, eu, aqui? Eu não sei nada. Só sei o que é um DNS. Mas, por favor, se você quiser me ensinar. E aí, rolou. Passei oito anos trabalhando com ele, né? Isso é um saco pra me aguentar. E aí, eu comecei a ter mais noções de serviços. E, então, o primeiro desafio que eu tive foi acessar um servidor. Eu nunca tinha acessado um servidor na minha vida. Eu só sabia o conceito de um SSH. E aí, até pra entrar na empresa, ele me mandou uma chave, ponto PEM. Vocês conhecem o que é uma ponto PEM? Uma chave hidrográfica? Então, eu recebi uma chave, desce um IP e fez. Mas, acessa aí. E daí, eu comecei minhas buscas no Google, né? Como acessar remotamente um servidor. Essa foi a minha pequena introdução de infra. E aí, nesses últimos anos, meu trabalho foi subir VPN, subir uns ABEX, monitoramento, a configuração de webmail, subir uns Zimbra. Tem várias, várias e várias ferramentas e features aí que eu fui trabalhando e configurando manualmente. Então, não adiantava só eu fazer um CTRL-C, CTRL-V do Google. Eu precisava entender como o serviço funcionava, porque eu precisava manter ele ativo. E aí, vai pra servidores web, a gente tem a pasta, tem Indynex. Acabei usando muito mais Indynex do que a pasta na minha vida toda. E eu fui percebendo que, nas palestras, nos eventos que eu estava indo, todo mundo que era de infra também tinha um pouco de dev. Eles começavam a falar de código o tempo todo, código, 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 código. Eu ficava, pode crer, né? O máximo que eu faço é um script shell. E eu achava o máximo. Fazia o que eu queria, né? Até que o comércio foi mudando nos últimos três anos. Vou botar essa margem. E aí, eu comecei a ir pra muitos eventos que os analistas de infra estavam subindo as aplicações dos devs e automatizando. E eu fiquei, bem, a empresa que eu estou hoje, me imaginem, há três anos, ela fazia tudo manual. Eu fui da época, velha, né? Eu fui da época que eu pegava o desktop e montava o servidor nele. Botava a placa de rede, botava disco, queimei fonte, né? Porque se eu não tivesse queimado fonte, eu não tinha mexido num desktop. E aí, eu queimei só uma vez. E aí, eu fui montando essas máquinas e fui instalando CentOS para fazer configuração, PFSense, trabalhei muito com PFSense, Zen Server. Vocês conhecem Zen Server? Lá em Natal, só eu conhecia na época. Eu me achava, assim, especial. E aí, eu fui fazendo essas configurações locais. E aí, veio o universo da computação em nuvem e a gente começou a descobrir, a se especializar em serviços do mesmo jeito que a gente fazia nos clientes localmente, mas agora usando serviços de cloud, né? Então, a gente começou Google Cloud, Azure, Amazon e foi se especializando. Nessa minha primeira mudança, né? Que foi dar suporte de infralocal lá para esse suporte de infra em nuvem, eu comecei a ver que tudo que a gente meio que criava na mão ou utilizava ferramentas instaladas nas máquinas estava pronto em algumas plataformas. Eu não estou sendo patrocinada pela Amazon, tá, gente? Mas é a imagem que eu acho que tem mais features para apresentar para vocês. E aí, utilizando essas features que a Amazon provém, eu comecei a ter que lidar mais com desenvolvedores dos clientes. Por quê? Porque os desenvolvedores queriam subir os serviços deles para as aplicações, né? E eu era a pessoa que estava lá mexendo na máquina do servidor e tinha que deixar tudo pronto. Então, eles me passavam a listagem. Acho que vocês vivem, experienciam isso tanto quanto eu. Era o desenvolvedor PHP, por exemplo. PHP versão tal. Mais QL versão tal. Se eu instalasse outra versão, não ia funcionar. Códigos legados e por aí vai. Então, assim, nesse tempo que eu estava mexendo com o código que não era meu, mas eu tinha que fazer ele funcionar, eu comecei a também conhecer a automatização. E aí, passei a utilizar um serviço que já existe na Amazon de Code Deploy. E aí, os clientes tinham seus repositórios em Bitbucket, GitLab, GitHub, etc. E aí, eu tinha que automatizar isso, né? E eu ficava, é, então, eu sei fazer share script. Eu sei Python também um pouquinho, mas eu só sei isso. E aí, comecei a pesquisar sobre CI. Vocês sabem o que é CI? Show, né? Continuous Integration. E aí, vamos para aprender a transformar o código dos meus colegas, sejam eles de trabalho ou clientes, para levar para a aplicação. E aí, eu comecei a fazer scripts de automação para pegar o código deles e enviar para o servidor. Parece fácil, eu apanhei bastante, porque eu tinha que seguir várias fases. E nessas várias fases, eu passei a usar muitas ferramentas, muitas, de configuração, de deploy, de auto-scaling para as máquinas. Então, todas as vezes que uma aplicação subia, eu tinha que garantir que quando ela chegasse no servidor, que era o que, o usuário, nós estaríamos vendo a aplicação do cliente, ela tinha que estar estável. Ela não podia dar um 403, um 404, ela não podia estar falhando. Então, nesse período de tempo, eu só estudei como subir instâncias fazendo scripts. E eu não descobria, eu estava sendo um DevOps. Eu só não sabia. E aí, usando essas ferramentas que já existem, eu comecei a ver que eu estava fazendo muitas coisas sem saber como era por baixo. Eu estava fazendo script? Estava. Eu tinha que entender como é que o script funcionava? Tinha. Mas e os códigos dos meus colegas? O que é que eu fazia? O que é que eu melhorava? Será que não tinha como deixar eles mais rápido? Mais automatizado? Será que eu não precisava conversar com o time de desenvolvimento para a gente começar a trabalhar juntos? Por quê? Eu passei por uma situação em que tinha um código Magento. Vocês conhecem Magento? Plataforma de e-commerce. Magento, gente. Eu passei três meses. Três meses. Juntos, eu não tenho vergonha de dizer não. Foram três meses para configurar o Magento 1.9, essa versão especificamente, com o script de importação de imagens para o bucket do S3 da Amazon. Ou seja, tinha lá um script já criado por um projeto no GitHub e eu tive que implementar ele para a aplicação do meu cliente que tinha várias imagens instanciadas, instanciadas não, localmente dentro do servidor e eu queria pegar essas imagens e passar para o bucket, né? Imagine um repositório dentro da Amazon para que essas imagens não fossem perdidas. Porque imaginem em uma falha de segurança, em uma falha de segurança, essas imagens serem removidas do servidor. Porque estava tudo lá na mesma máquina. Eu não ia querer isso. Ou na época, o Gustavo não ia permitir isso, afinal ele era o arquiteto. E o cliente sabia que ele estava correndo risco. Então, por causa da minha, na época, eu não conhecia o Magento, eu não era programadora PHP, o Magento em PHP, eu precisava entender como ele funcionava. Porque se eu queria pegar o script de uma terceira pessoa para passar as imagens, eu tinha que entender exatamente como a plataforma armazenava essas imagens. Passei por situações como, vai lá para o banco, eu digo que o perf do banco das imagens é X. Aí o cliente vai e mudou, personalizou. Botou as imagens em outro lugar. Eu vou adivinhar? Não vou, né? Então, eu tive que mexer no código. Vamos lá, eu tenho que entender como é que esse código está funcionando. eu não preciso modificar ele. O código é do meu cliente. Mas eu preciso me comunicar com o Dev para entender o processo para eu poder passar essas imagens para o bucket. E aí, foi quando eu decidi, forçadamente, que eu precisava aprender o tal do DevOps que todo mundo estava falando nas palestras. Ou seja, ir para eventos, às vezes, é muito esclarecedor, né? Você está numa bolha, seguindo sua rotina, fazendo suas coisas e você descobre que milhares de outras pessoas estão fazendo várias outras coisas que vão facilitar o seu trabalho. Essa frase não me define. Na verdade, é o contrário, né? Eu era a operação nessa época e os Deves estavam lá de bolsa. E eu não queria mais passar por isso. Frases de tipo, na minha máquina funciona, não vai rolar. Quando um Dev chega e fala, na minha máquina funciona, aí eu fico, quer dizer que a minha instância está com um problema. Sério. Sério mesmo. Eu dou logo a... O menino ali sabe. Que eu fico logo puta. Então, assim, foi uma questão... Tem muita gente que discuta, inclusive, nomenclaturas, mas foi uma questão cultural que eu tive que trazer para mim e começar a repassar para os meus colegas. Se você faz um código, o código é seu, é ideal que não é só você que entenda, por favor. Mas eu preciso que ele seja claro, eu preciso que ele seja executável em qualquer ambiente. Então, eu que sou a de infra nesse momento, tenho que estar sempre alinhada com o desenvolvimento para poder fazer isso acontecer. Porque o usuário vai dar trabalho. O usuário vai encontrar o seu bug, vai encontrar o meu bug. Então, que tal trabalhar tudo junto, né? Vamos facilitar nossas vidas. E aí, vem as definições de CI e CD. Continuous Integration. Eu sempre esqueço como é esse português. Integração contínua e continuous delivery. Não sei traduzir isso agora. Enfim, entrega de deploy. E aí, eu comecei a ver que todas essas fases que eu fazia sozinha, porque eu passei a ser uma lista de infra sozinha na época, eu, na verdade, estava fazendo um caminho, um processo alinhado ao DevOps. Eu só não sabia. E aí, eu comecei a pensar. Tá, eu, né? Infra. Eu preciso que o dev crie o código. Desse código, ele faça testes. Porque ele não vai subir para a produção sem fazer teste. Então, ele vai mandar para um staging ou para uma homologação. Assim, espera. Com a sua risada, eu tenho até medo. E aí, depois que passa por essa automação de teste, que seria a minha integração contínua, essa aplicação passe para mais teste para a produção. e aí, ela seja finalmente entregue para o cliente. Então, a gente tem aí o build. Na verdade, tem o plano de sprints e afins para você criar o código. Tem o code. Depois, você vai para o build. Vai para o teste. Aí, você se liga aos releases, monitoramento, que isso aí é do lado do operacional, para finalmente chegar no cliente. É bonito, né? É um ciclo bonito. Acho que todo mundo consegue seguir. É só querer. Ele não concorda comigo. Mas, pensa só. Do lado do dev, você vai fazer o seu trampo. Eu não vou alterar o que você vai fazer no seu código. Eu não vou alterar a sua lógica de programação. Mas, eu vou alterar o como você vai trazer isso para a aplicação. A organização disso dentro da aplicação. E, do meu lado, também vai ter muito trampo. Porque eu preciso deixar a instância pronta para vocês. E, para deixar a instância pronta para vocês, vocês têm que saber como é que o código vai funcionar. E não é só na máquina de vocês. É em qualquer instância que tenha as pré-configurações que vocês precisam para o código funcionar. É uma versão do banco de dados? É uma versão do banco de dados. É uma porta aberta? É uma porta redirecionada? É. Mas, não são únicas. Entendeu? A gente trabalha junto. Eu estou me sentindo um padre aqui, né? Vamos entrar na filosofia. E, daí, para deixar isso mais claro do Continuous Delivery e Continuous Deployment, a gente tem todas as... Acho que daqui não funciona. A gente tem todas as fases de teste e da aplicação. Pode ser feita... A ideal é que não seja feita manualmente, mas, inicialmente, é porque eu vou preparar o script para isso ser automatizado. Sim, os scripts vão fazer parte da minha vida eternamente. Não acredito que, no futuro, sejam todos robôs que vão fazer isso. Porque cada código tem a sua particularidade. Isso a gente reconhece. E a parte de Continuous Deployment que é justamente passou pelos testes? A aplicação está ok? Na verdade, o código está ok? Posso subir? Posso. Né? Em teste. E, aí, foi o meu choque de realidade. Ah, entrei no mundo do DevOps e, agora, se eu usava uma plataforma que era da, sei lá, da Amazon ou Azure ou Google Cloud, whatever, Heroku, eu tinha as ferramentas propostas, né? Pelas plataformas. Eu usava essas ferramentas. Eu citei até o CodePly, o Bucket, o S3, etc. E, aí, eu descobri que tinha essa, perdão, palavrão, caralhada de ferramentas para eu integrar, para eu trabalhar e automatizar tanto os serviços de deploy, na verdade, dos desenvolvedores, quanto para o meu monitoramento se tornar mais fácil. Ele não se tornou mais fácil, só se tornou menos trabalho mão na massa, né? Eu agora preciso ver, eu tenho mais minha atenção analítica do que minha atenção de mão de obra manual. Hoje em dia. Isso aqui, há dois meses atrás, não era assim. Eu fazia tudo na mão. E, aí, citando algumas ferramentas aqui, né? Muitas de vocês conhecem. Aqui tem Asana, Google Drive, Trello. Meu mouse aparece ali? Parece. Git, GitLab, por aí vai. Eu recebi um desafio, que era trabalhar com essa criança aqui, o Jenkins. Vocês conhecem o Jenkins? Você não vale. Poucas pessoas conhecem o Jenkins. Mas o Jenkins é uma ferramenta justamente de CI e CD para você, ela é open source, sou muito fã desses projetos abertos. E ela é uma ferramenta para você desenvolver os projetos e você vai automatizar. Você juntamente, você infra, você deve, vão criar um cenário em que sua aplicação vai passar pelos testes, vai passar pela pelo processo de deploy interno para depois subir para o servidor. Interno, eu digo, numa instância de homologação, estejam, ou o que for. E, aí, né? Esse montão de ferramenta aí passou a ser, fazer parte da minha rotina. Especialmente, Docker, no momento. E aí, né? Falei, falei, falei. Mas, na verdade, eu trouxe aqui a ferramenta para a gente brincar. Vamos rezar para que tudo funcione, né? Porque o desafio é grande. Eu não... Eu ia fazer a instalação do Jenkins com vocês, mas eu pensei em problemáticas de tempo, então, eu já instalei. Então, quem quiser instalar, a documentação do Jenkins, ela é muito completa para a instalação. Só que, agora eu vou contar a vocês o que não fazer, né? Quando eu comecei a usar o Jenkins, o meu cenário era o seguinte. Eu tinha as instâncias na nuvem, não importa qual fornecedor. Essas instâncias rodavam aplicações contenezadas e eu precisava fazer o quê? Pegar o código do GitHub, do projeto, quando ele sofreu essa alteração, porque o Continuous Integration é isso, são pequenas alterações e não alterações muito grandes. Então, os desenvolvedores estão sendo atualizando as features e eu precisava que essas atualizações fossem para as máquinas para que o usuário visse essas alterações. Ou seja, ninguém chegar para mim e falar Clara, dá um pull no servidor aí. Gente, um pull no servidor, hoje em dia, deveria ser proibido. Tem lá a ferramenta para ajudar. Eu falando isso, você rindo, né? E aí, eu peguei, instalei o Jenkins em uma máquina da empresa e comecei a configurar. Meu primeiro desafio, como fazer as minhas alterações do GitHub irem para o meu Jenkins, como é que faz essa leitura? Eu achei que todo mundo sabia fazer isso, e era a coisa mais básica do mundo. Mas eu depois descobri que tinha muitas pessoas que tinham dúvidas. Eu achei maravilhoso que eu não era a única, às vezes a gente se subestima. E aí, eu criei aqui um repositório no meu Git, CPBS B3, não tem nada. Inclusive, se alguém tiver computador e quiser fazer um PR, a gente pode fazer. Lá vai o meu amigo abrindo computador. Não pedi para você. Alguém aqui já ouviu falar de webhook? Só vocês dois. Ou estão os outros tão tímidos, né? Eu peguei e fui atrás para entender como é que a aplicação do Jenkins entendia as mudanças num repositório. Então, eu criei um projeto é facinho. Eu vou criar outra aqui só para vocês verem. Que chama-se job. Existem diferentes tipos de serviços no Jenkins para você configurar. Tanto de pipeline, que é um tipo de modelo, como um software freestyle. Eu vou usar o freestyle. Vou criar aqui um teste. e aí a ferramenta ela já... Isso aqui é um Jenkins crew, tá, gente? Não tem plugin instalado. Depois eu vou mostrar para vocês que tem vários plugins para o tipo de procura que você tem. E aí ele já vai pedir um gerenciamento de código fonte. Então, aqui no meu caso, eu vou usar um git. E aí eu boto, eu passo a URL aqui, a branch, o que é maravilhoso porque dentro do meu ambiente do Jenkins eu posso ter uma branch de desenvolvimento, uma branch de staging e uma branch master. Quem for de infra agradece. Para poder, né, controlar as coisas de forma legal. Tem os triggers de build e o ambiente de build. Aí eu vou mostrar lá o que eu fiz no outro. É só... É meio que manual, é isso aqui mesmo. Vocês entendem como eu fiz facinho. Eu tenho o meu gerenciamento de código fonte, eu botei aqui o meu projeto, eu deixei ele open, então eu não tenho credenciais cadastradas. Mas se eu quisesse, era só vir aqui e aí eu passaria, dependendo do meu tipo de uso, né, eu posso ter uma chave key no Git, eu posso ter meu usuário e senha e eu posso ter certificado de autenticação, mas eu não vou mostrar isso agora. Daí aqui está assim a autenticação, a minha branch é a master e eu botei aqui, trigger de build, GitHub, hook trigger for Git, blá blá blá, pulling. Acho que é Git e CSM. E quando eu fiz isso, eu fui lá no meu projeto, foi em configurações, e aqui, tem uma telinha do webhook. Inclusive, eu acho que no passado isso aqui tinha outro nome no Git, eu não lembro agora. No meu caso aqui, isso está tudo local, eu não subi em domínio, não subi em canto nenhum. Então, o que é que eu fiz? Eu vou até mostrar para vocês o meu primeiro erro. Quando, como era local, eu pensei, ai, está rodando na minha máquina e aí tem um serviço rodando na minha porta 8080, será que se eu botar local host e vai reconhecer? Acredite, muitas pessoas erram por isso. Então, aí eu fui aqui, e botei local host. Eu queria ver o que acontecia. Salvei, vocês percebam, tem essa trigger aqui do GitHub Webhook, que é justamente para o serviço ser entendido. Então, você tem que botar GitHub, traz Webhook. Não botei senha, isso aqui são medidas de segurança que eu não vou abordar. salvei, para vocês verem como eu errei, de propósito. E aí, o meu Webhook, quando eu dei um ADD e um git push, o meu repositório não foi, né? Lógico, está na minha máquina, porque como é que o GitHub iria entender? A minha máquina não é só um local host, minha máquina está dentro de uma rede. E aí, foi quando eu fui, conectei no cabo de rede e peguei a faixa de IP. Eu acho que eu não salvei o IP, não, salvei. Salvei aqui. Fui na minha máquina. Vamos escrever. Eu sou pedreira, gente, eu só uso o VI. Então, dá para ver? Olha aí. Está muito pequeno, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Não dá zoom. Deu zoom. Show, hello world. Vamos escrever mais alguma coisa aqui. Vou salvar. Alguém aqui não conhece git? Show, massa. Vou dar um git add. Deixa eu diminuir aqui. Não decorei o comando do meu zoom, do meu terminal. Não faço ideia. Então, git commit, menos M, bota live. Estou fazendo agora. Git push. Vai pedir minha senha, né? Vou esconder a tela. Eu acho que está no meu control V, mas para não arriscar, a gente dá um congelito aí. porque, gente, eu não sei nenhuma das minhas senhas. É, eu sou meio neurótica. Vocês deveriam ser também. Pode ir. Dei um PR, né? Não sei se dá para ver aqui, mas tem um log do meu Jenks, está rodando na minha máquina. Ele vai passando pelas fases, mas isso aqui é dentro do sistema. Não é tão, assim, importante vocês verem agora. Mas está aqui, está dizendo que a build deu sucesso. Oh, clara, que mágica foi essa. Vamos ver. Quando eu configurei esse webhook, na alteração do meu repositório, ele deu um ok. Ele tem todos os passos do que aconteceu, das minhas alterações. Isso é mais do serviço do git. E aí, deixa eu voltar aqui para a minha página principal. Do jeito que ele está agora, ele fez automaticamente o build da minha alteração. Está aqui. Ele pegou o... Ah, eu vou mostrar para vocês outra coisa. Ele pegou a minha alteração do GitHub e trouxe para o meu Jenks, né? Está aqui no meu Jenks, na minha máquina Jenks. Essa aplicação, ela rodou, ela trouxe as alterações. Certo? Tá, beleza, né? Trouxe as alterações. Mas aí, o que eu faço com essas alterações? Vamos para a parte de continuous deploy. Eu vou... Ah, peraí. Vou mostrar mais uma configuração. Passei isso do GitHub, passei a Brent que está trabalhando, passei o Webhook aqui, que eu vou estar utilizando. Inclusive, se você quiser automatizar e não ser para o Webhook, você pode botar uma consulta periódica e aqui botar usando a... a sintaxe o tempo, se você quer todo dia, todo dia de meia-noite e por aí vai. Porque vai depender da infra que você está trabalhando. Se ela não for autoescalável, se ela não puder parar, se o deploy demorar. Tudo depende do tamanho da aplicação que você está enviando, né? E aí, eu tenho um ambiente de build aqui, que eu não fiz nenhuma configuração, que é muito personalizada, mas você pode criar fases. E aí, eu vou mostrar um tipo para vocês já já. E aqui, eu vou falar o que vai acontecer quando eu fizer o build. Porque está lá, passou do Git, a atualização do Git foi para o meu Jenkins, o que acontece depois? Nesse caso aqui, eu pedi para criar um arquivo. Só para... na minha máquina. Não está rodando a minha máquina? Fiz, depois que passar por tudo isso, eu podia dar um... um SCP para enviar isso para algum lugar, podia fazer várias coisas, vários tipos de ações, mas eu estou só dando um touch. Vocês verem que eu não estou mentindo. CP, BSB, TXT, e aí, vou salvar. Isso é no build, gente. Ainda não foi enviado para a produção. Como eu já fiz a alteração lá, eu vou fazer de novo aqui. Sem... tipo, sem jogar no código. Só vou fazer o build novamente, da mesma coisa. Deu sucesso, né? Está aqui. e aí, na minha máquina aqui, deixa eu... tem um arquivo de teste aqui, certo? E ali eu mandei o CP, né? Eu vou ter que dar ADD aqui de novo. Espera aí. Meu Deus, eu não decoro com o mando de zoom. Como é que pode? Não consigo. Vou abrir o terminal. Ah, está aqui. Não foi, a gente apela, né? Menino. Ficando nervosa no final. Eu botei duas strings. Ou, duas aspas. Hum. Minha senha, novamente. Sim, por favor. Eu devia ter mudado minha senha para uma senha que eu lembrasse, né? Mas não pensei nisso. Aí depois eu voltava para a senha normal. Pronto. Vamos lá. De novo. É bom que está aí, ó. Pendente. Fez o build. Passou. Passou. Fez o sucesso. Criou o arquivo aqui, ó. Vamos abrir aqui meu... Outro diretório. Caramba, não sei. Não sei para onde está indo, mas mudei. Prestei atenção, será? A gente veio aqui, ó. É bom assim quando erra, eu gosto. Eu vou na minha área de configuração do Jenkins, ver onde é que está a minha path da home do Jenkins. Aqui. Porque é tudo personalizado. Ah, está aqui, ó. Vamos ver se ele foi para cá. Não está dando para ver, né? Eu vou dar zoom já, já. Ah, está aqui. Deixa eu fechar esse de cima. Meu Deus, qual é o comando de zoom no terminal, gente? Como é que pode? Ó, control shift. Se eu esquecer, alguém me lembre, por favor. Demência. Olha, está aqui. O teste foi o que eu fiz antes. O readme é o que eu estou atualizando. E o cpbsb.txt é o arquivo que eu estou usando para criar. E aí, aqui poderia ser 100 milhões de coisas diferentes. Claro, eu posso subir um container nessa hora? Pode. Eu posso subir outro diretório? Não é, pode. Não recomendo, não, né? Porque é criar um diretório dentro de um diretório. Enfim, isso aqui é o passo de build. Tá, fiz tudo isso. Isso está dentro da minha máquina do Jenkins. Claro, eu quero enviar isso para outro servidor. Seja ele containerizado ou não. O que foi que eu passei? Esse foi o meu maior problema há um mês atrás. No Jenkins... Deixa eu ter um tempo. Tem. No Jenkins, ele tem vários plugins. Tem aqui um gerenciador de plugins. Tem vários disponíveis. Inclusive, recomendo muito quem for mantenedor de Jenkins ficar de olho nas vulnerabilidades. Porque esses plugins têm falhas. E essas falhas podem acabar acarretando invasões. Então, sempre mantenha eles atualizados e sempre fiquem olhando quais são essas vulnerabilidades. E aí, existem milhões de plugins. Existem uns que vêm instalados por padrão. Que foi os que eu aceitei. Que é o que faz cada quadradinho daquele de configuração. É um plugin. No caso, eu instalei o plugin do GitHub. Para poder botar lá o PF. Ele reconhecer que é o meu ambiente de versionamento e etc. E aí, se eu quiser mandar para uma máquina. Eu não vou ter uma máquina de teste porque estão usando para o CTF a minha máquina. Mas, vou mostrar para vocês aqui como é que seria. Eu tenho uma máquina na Amazon. Acho que se eu botar a AC2 vai. Tem vários serviços da Amazon aqui. Botar a AWS também eu vou encontrar. As funções da AWS. E se eu quiser algo com container. Docker, por exemplo. Eu também vou encontrar. Aí, o que aconteceu? Como a aplicação. Minha aplicação do Jenkins. Era na minha instância. E a aplicação que eu queria fazer. Essa automatização do deploy era no Docker. Eu achava que eu tinha que usar o plugin do Docker. E quais são as minhas problemáticas? Eu estava fazendo um Docker. Então, a minha aplicação, quando eu subia. Como eu mostrei aqui. Dentro da minha máquina. Estava no meu container Jenkins. Aí, do meu container Jenkins. Tinha que sair dele para subir um container na máquina. Péssima ideia. Porque eu não estava trabalhando na mesma máquina. Eu estava trabalhando em instâncias diferentes. Então, já que eu estava usando o Amazon. Vamos procurar o plugin da Amazon. Pena que eu passei mais de um mês para descobrir isso. Porque eu perguntava sobre os ambientes. E os caras me mostravam. As mulheres me mostravam. Mas eram mais homens. Nesse caso, do Jenkins. Scripts com Maven. Java. Automatização. E eu não queria isso. Eu não ia usar essas ferramentas. Eu me recusava a usar essas ferramentas. Tinha que ter uma forma de fazer isso na mão. Do meu jeito. Para a minha equipe. E aí. Eu fui atrás de. Scripts de plugins. SSH. Quando eu adicionar aqui. Eu acho que vai dar tempo. Eu vou adicionar esse aqui. SSH, gente. Eu vou lá nas minhas configurações do Jenkins. E vou encontrar aqui embaixo. Para adicionar alguns serviços. Vocês estão vendo aqui que tem GitHub. Você pode automatizar algumas coisas do Git aqui. Tem... Eu nem usei esse aqui. Mas essa é a setup de aplicação. Por request, né? O meu da Amazon ainda não está aqui, não. Deixa eu atualizar. Está faltando mais algum plugin. Acho que é o de Cloud. Esse cheiro de miojo está me matando. Eu acho que está matando vocês também. E olha que eu nem como miojo. Cloud. É... Cloud. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tem muita coisa, gente. Tem que dar uma boa olhada nos plugins. É bem legal. Eu vou instalar o Docker só para mostrar. Queria encontrar mais um. Vou botar do EC2. Isso aqui é o serviço da própria Amazon, que tem contenização. Recomendo, inclusive. Pendente aqui. Vamos esperar um pouquinho. Cinco minutos. Alguém já fez isso? Daqui? Ninguém. Caramba. Se eu estiver ensinando errado, ninguém vai me corrisir. Ainda mais eu tenho uma testemunha ali na empresa. Que foi ralada. Achei que a internet era mais rápida. Mas, enfim, podem ver aqui que esses são os serviços dos plugins que já vêm instalados ou que eu já instalei. Então, a plataforma é muito ampla para você personalizar para a sua necessidade. Está muito lento. Talvez os outros sejam mais rápidos. Enquanto isso, eu vou abrir outra aba aqui. A gente perdeu tempo. Como é que fica a parte de credenciais? Vou aproveitar enquanto lá está baixando. Ele também vai fornecer por aplicação e por ferramenta. Então, aqui eu tenho só a padrão. Porque eu só subi para a palestra. É a credencial que está configurada no projeto. Mas, se eu for aqui no Jenkins, no gerenciamento do Jenkins, eu vou ter um espaço para... Olha, o doc começou a aparecer, hein? Vou ter uma área só para gerenciamento de credenciais. Que eu não estou vendo. Ela está aqui. Em algum lugar. Aqui. Ele está português, inglês. Eu não escolhi linguagem. E aí, eu posso... escolher os provedores. Mas, não é isso que eu quero. Vou voltar. Jenkins. Gerenciar Jenkins. Configuração de credenciais. Eu não acredito que eu vou ter que adicionar um plugin. Vou. Tem esse problemático, né? Tudo é um plugin. Mas, está. Tudo bem. Vamos voltar para cá. Será que terminou? Está quase lá. Vou mostrar aqui para o do Docker para vocês, enquanto isso. Mas, aqui em credenciais, você vai ter credenciais da Amazon, vai ter credenciais do GitHub, vai ter credenciais GitLab, GitBucket, chaves SSH. No caso, por isso que você precisa manter seguro, porque para chaves, você vai ter que botar a sua chave privada. Às vezes, você tem que botar a sua chave privada, vai ter medo da configuração. Então, tem que ter muito cuidado. E aqui, o plugin do Docker. Esse plugin, ainda não está ativo. Que triste. Aí, demora. Meu Deus. Vamos voltar para cá. Vamos ver se ele aparece aqui embaixo. Porque, à medida que eu for... Ah, aqui, nuvem. À medida que eu for trabalhando, vai aparecendo os plugins embaixo, em cima, modelado, enfim. Isso aí é do ambiente de vocês. E aí, aqui no Docker, o que eu estava fazendo? Eu tinha uma máquina, chamei aqui Docker. E aí, esse Docker tinha o host URI para reconhecer o serviço. Que, no caso, como eu estava usando o Docker em Docker, naquela época, eu tinha que fazer um container e entender o path da minha instância. Muito demorado o processo. Não recomendo. E aí, nesse momento, eu configurava credenciais de máquina, versões. Isso é mais personalização. E fazia um teste de conexão. Se passasse, quer dizer que a máquina e o container estavam se comunicando. E aí, tem mais algumas firulas. Que seria do Docker, agente, um template, para você botar os serviços. Enfim, lá vai. Um monte de coisa. E aí, que não era o que eu precisava. Então, meu foco aqui foi a Amazon. Então, eu tinha a Amazon EC2 e isso mudou a minha vida. Porque eu vim aqui, chamei de qualquer coisa. Lá, Ubuntu. Vou botar Ubuntu. E aí, para eu facilitar a minha vida, eu botei o IP da máquina aqui. Botei a credencial. Vocês vão ver aqui que é para. Pronto. Olha que massa. Vai aparecer a credencial tanto com o username que não é o meu caso, porque eu uso as chaves, ponto pen. E aí, eu vou dizer se esse processo vai acontecer. Essa credencial, ela vai servir para todo o ambiente Jenkins ou especificamente para um nó. Porque aí, você tem o Jenkins como master, que é o que recebe as alterações do GitHub. E você tem as máquinas que vão receber essas alterações. A parte de deploy. Então, essas máquinas, elas seriam os slaves. Você pode fazer isso dentro de um ambiente ou fazer como eu fiz que foi totalmente separado. As minhas slaves, na verdade, são máquinas de outras instâncias em outras contas Amazon e por aí vai. E aí, eu botaria aqui, AWS Credentials. Essa ID é gerada pelo Jenkins, não precisa preencher. Acess Key ID e Security Key CID. Porque quando você cria um usuário na Amazon, não sei se vocês sabem, mas você pode criar essas credenciais. Que precisa ter muito cuidado, porque se ela tiver permissão administrativa, pode fazer desgraça na aplicação. Então, tenha um cuidado. E mais personalizações de... regras. Regras de como utilizar essa chave. Enfim, isso é tudo personalização de serviço. Não vem ao caso agora. Mas recomendo muito pesquisar sobre. Botei minha chave, ela autenticou. Lembrem que a minha... Ah, eu não mostrei, desculpa. Eu falei da AWS, mas não falei das keys aqui. Tem o username, que é o que eu estou usando hoje. Eu boto, no caso aqui, o Ubuntu ou qualquer outro. E aí, a chave privada que eu gerei, eu vou dar um store e adicionar ela aqui. SSH, vai ter SSH, cage, blá, blá, blá. Essa chave aqui é justamente a que eu criei na máquina para ser reconhecida na máquina que vai à aplicação. Por isso que é a chave privada. Porque lá na minha máquina que vai receber a aplicação tem a chave pública cadastrada no Autorized Key. E se tiver alguma chave para decriptografar, você põe aqui. essa é a minha parte principal para reconhecer a instância do Jenkins, que está rodando o Jenkins, que vai receber a aplicação do GitHub nas alterações e vai subir para o servidor que eu quero, no caso, servidor de produção. Lógico que isso já passou por outras fases, eu estou só cortando, mas tem staging, etc. Aí, a região que a máquina está, quando eu cadastro aqui, tem um passo de conexão também. Deixa eu botar aqui para avançar. Tem para gerar a chave. Enfim, você põe aqui um endpoint, se você quiser. Aí tem a região da máquina, porque eu não setei lá em cima. A chave que eu falei. E aí você faz um teste de conexão aqui, que se passar, que não vai passar aqui, porque eu não botei nada. Se passar, quer dizer que fechou a conexão entre o meu Jenkins e a minha máquina lá. Quando isso acontece, eu acho que vai aparecer lá, mesmo sem eu ter configurado aqui. Nossa, não vai aparecer. Deixa eu tentar salvar aqui um negócio. Bota um usuário qualquer. Ah, eu posso botar a minha própria máquina. Espera aí. Dá um if config aqui. Vamos ver meu IP, que eu já não sei mais. Será que vai dar? Deixa eu ver qual é o meu usuário, que eu não sei mais também. Bora. Não vai, porque eu não botei chave. Mas, enfim, fica como um exemplo. Deixa eu ver se ele deixa eu salvar. Salvou. Opa! Deu um erro. Um pouco nervoso, né? Mas é, foi a minha configuração da chave. A gente ignora aqui. Vamos ver se aparece a telinha aqui, que eu quero mostrar para vocês. Ah, pronto. Aqui, antes, deixa eu tirar aqui. No ambiente de build, eu não botei nada, né? Mas agora, eu quero que esse ambiente de build saia do meu Jenkins e vá para a minha máquina. Então, aqui eu botaria a minha chave. Iria adicionar aqui mais chaves, porque isso pode acontecer com um time, né? Cada time, cada usuário sendo sua chave. E aqui, no meu ambiente de build, eu não vou usar mais, executar uma shell. Eu venho aqui. E aí, não está aqui. Enfim. Tem um passo de copy. Copy ou de enviar no plugin. Eu vou botar o do Docker, só para ilustrar aqui. Esse aqui não. Sai. Eu poderia criar uma imagem em Docker mostrando o diretório do meu Dockerfile, dizer que tipo de imagem é essa, se eu estivesse subindo. Podia estar subindo uma imagem de Jenkins em outra máquina, né? Também. A questão das credenciais e etc. E depois que passasse para cá, que ele iria enviar para outra máquina. Deixa eu ver se dá tempo de eu achar o... Não vai dar tempo. Porque tem a... O plugin está incompleto. Eu atualizei a página. Eu atualizei não, né? Deixa eu atualizar para ver se vai. São muitas coisinhas, muitos detalhes. Ah, não apareceu. Que saco. Deixa eu voltar aqui. Acho que está faltando. Não. Procurar aqui. Artefato. Artefato. Não achou. Arco. Arco. Alguém está vendo a palavra artefato na tela? Porque eu não estou vendo. Aqui, olha. Vou usar esse aqui. Contagem regressiva. Tantantantã. Eu trouxe assim porque era legal, porque podia mostrar os erros. Se eu deixasse tudo pronto, não tinha graça. Não. Aqui, olha. O project name seria da minha máquina cadastrada, que eu não tenho no momento, porque vocês viram que deu erro. E aí, eu posso botar aqui o diretório onde está. Que eu acho, não sei se vocês lembram, no meu caso aqui está em clara.jenkins. Isso tudo é personalizado, tá, gente? Mas isso aqui é o que veio para o padrão no jenkins na minha máquina. Vocês lembram que estava aqui? A aplicação? Pronto. Aí aqui, eu posso ter alguma coisa aqui. Vou botar mais fácil. Vou botar full. E aí, eu posso dizer assim, ó. O que está dentro de full, eu boto todo o path aqui. Vou só resumir aqui. E aí, eu quero que não copie os arquivos ponto... Não recomendo. Mas não quero que não copie os ponto env. E aí, isso aqui não vai ser copiado para a máquina. Então, devs. Vocês podem usar isso junto com o repositório para facilitar. E aí, o target de diretório é onde eu quero que vá, né? Então, na minha máquina lá, eu vou jogar para um, sei lá, um usuário Jenkins. Não, para ser mais fácil. Um usuário deploy, que é para onde eu vou enviar para a máquina. E aí, o meu projeto... O meu projeto vai vir para cá. Quando isso acontecer, copiei, né? Veio do repositório, foi para o Jenkins, do Jenkins foi para a máquina. Aí, eu quero no pós-build, que eu acho que não vai aparecer aqui ainda. Tem muitos plugins, preciso adicionar muitos plugins para isso acontecer. Mas tem um... Vou usar o do Docker. Teria um password similar, esse daqui, com um execute aqui da Shell. Ah, eu posso chamar o Bidu da Shell. Eu posso chamar o Shell aqui. Posso arquivar os artefatos, construir o projeto, blá, blá, blá. Mas cadê o Shell? Não estou achando o Shell. Enfim, eu posso dizer que depois que tudo isso acontecer, a aplicação vai ser removida do meu Jenkins. Mas tem uma telazinha daqui, que é no passo do build, similar a isso aqui, ó. Executar Shell. Eu não estou achando isso aqui. Não está. Mas tem como ficar. É só você adicionar. Daí, nesse Shell, você pode dizer que ele vai entrar no diretório que eu chamei aqui, Home Deploy, não foi? Ó, Deploy. Aí a minha aplicação aqui está em... Vai se chamar Full, né? Full. Depois que ele entrar, o que eu posso fazer? Um Docker. Compose. E aí tem questões de usuário root, etc. Aqui também dá para configurar. E aí, sei lá, eu tenho um rds.ion. E eu vou dar um build. E aí eu vou subir. Mas aí, claro, a minha aplicação já está lá, né? Eu não vou dar build depois disso, né? Eu vou fazer o quê? Tem uns parâmetros do Docker para dar um force ou ignored. Ou eu posso simplesmente dar um down. Porque o projeto já está lá. E depois... Eu dei um enter sem querer. E depois de dar um down, ele vai chegar e vai fazer isso aqui, ó. Isso se eu não mexer com arquivo de configuração, tá? Pronto. E aí a minha aplicação, depois que eu salvar e passasse por esses passos, ela iria subir. Nossa, Clara, quanta coisa. Gente, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Tem um plugin que eu recomendo muito também, que é do digital Ocean Blue. Deixa eu ver. Ocean Blue Jenkins. Que... Aí deixa tudo mais bonitinho. Porque aí você vai fazer a aplicação em pipeline. Deixa eu ver se a imagem vai abrir aqui. Ó, você cria a pipeline aqui, ó. Do projeto. De teste, enfim, como ela for. E depois que passar por todas essas fases, é que a aplicação vai ser enviada para a produção. Basicamente era isso. O que eu queria mostrar para vocês. Porque tem muita coisa. É bom que se vocês não conheciam Jenkins, vocês saem daqui tendo noções. e dar essa centelha, né? Para você pensar aí se realmente vale a pena automatizar os projetos. Porque ele passou a palestra todinha fazendo. E para vocês também verem que não é difícil instalar a ferramenta. Eu instalei um pouco antes da palestra. Para fazer uma do zero. E tentar mexer com seus projetos pessoais mesmo. Para vocês verem como é que é essa automatização. E é isso. Esse é o meu estado atual. Eu sou uma iniciante de carreira. Mas vim de um ambiente que eu estava muito acostumada. E mexer com serviços dentro do servidor. E agora estou enfrentando esses desafios. Que se você for procurar no Google. E for pesquisar em vários fóruns. Sempre vai parecer muito fácil. E um Ctrl-C, Ctrl-V de comandos. E não vai ser assim. Especialmente porque existe esse detalhe. Eu mostrei para vocês que existe um plugin do Docker. Existe um EC2. E vai existir integração com o Bitbucket. Vai existir para o GitLab. E vai depender da sua necessidade. Não é tudo igual para todas as ferramentas. É totalmente personalizável. E lembrem de atualizar os plugins. E é isso. Obrigada. Alguém tem pergunta? Alguém tem pergunta? Ou ficou tanta informação que vocês estão exauridos da minha voz? Se eu souber responder, né? É mais assim, conceitualmente. Sim. Dev mais op ou DevOps? Não, é porque quando eu botei aqui, eu botei o mais, né? É. É porque eu penso que os dois estão somando juntos. Então, assim, você acredita que, por exemplo, no time é melhor ter um cara que focado em DevOps, que foca na parte da operação, deploia essas coisas. Sim. E o time de dev? Ou o time de dev pode participar da operação também? Não, pode. O ideal, eu acho que do jeito que o mercado da gente está, porque a gente está evoluindo em nível de TI muito rápido, o ideal é que todos tenham essas noções. É uma das coisas que eu mais defendo. Mas você, desenvolvedor, deveria ter o interesse em melhorar essas políticas para a operação, mas não é o seu foco, entendeu? Você tem lá o seu trampo para fazer. Você tem a sua especialização para fazer naquela linguagem, naquela arquitetura. Eu não posso obrigar você a ser tão expertise quanto eu de operação. E do mesmo jeito eu, que sou de operação, não tenho obrigação de entender linha por linha do seu código, certo? Mas se a gente trabalhar junto e eu tiver noções de como o seu software funciona e você tiver noções do que o seu software precisa na máquina e como ele vai funcionar, o match é lindo. Porque aí a gente não vai perder tempo fazendo configuração, porque a gente vai ter trabalhado junto. Então, são noções. Essa é a opinião pessoal. Eu sou totalmente contra a Fustec. Eu acho que o Fustec, se tiver alguém, não se ofenda, por favor. Mas o Fustec não se especializa em nada. Ele sabe um pouco de cada coisa e ele não vai especializar em nada. E aí o cara passa horas de trampo, trabalhando com 100 milhões de tecnologias e quando você senta para conversar com ele, ele está verdadeiramente estafado, porque ele não se especializou em nada. E eu acho que a área de TI está muito saturada mentalmente, porque as pessoas estão cobrando conhecimento de tudo em uma pessoa só. Então, DevOps, DevSecOps, porque eu tenho conhecimento, noções de segurança, então eu aplico essas noções aos repositórios e aplico aos serviços das instâncias. Então, eu saio casando. Mas eu não trabalho sozinha. Toda vida que tem uma alteração de sistema, eu não vou só dar um pull no servidor, entendeu? Eu não vou só automatizar. Eu preciso entender como ela trabalha para tentar deixar a aplicação mais real para o meu usuário, com menos defeitos, mais tolerância à falha, para ela não ficar fora do ar. E para os devs também não precisarem dizer, claro, o cache não inspirou. Né? Facilidades. Acho que a gente consegue trabalhar junto. Obrigada. Cargou? Acabou? Obrigada. Valeu, gente. Por terem ficado até essa hora. Eu não ficaria. Obrigada. Obrigada.